Valeu, bom dia pessoal. Bom, meu nome é Tomás Ferrari. Eu estou aqui hoje para representar a Geekhunter. Está aqui, né? A gente... É assim, mas passar um recado para vocês, fazer um convite para que vocês venham conhecer a plataforma da Geekhunter, que é focada na alocação de profissionais na área de TI. Então, eu acho que é bem bacana para vocês conhecerem, primeiro porque é um modelo de negócio um pouco diferente do modelo tradicional de recrutamento. Então, até para vocês entenderem um pouquinho, a Geekhunter inverte o processo de seleção, no sentido de que na plataforma são as empresas que competem para contratar vocês. Então, a partir do momento que você se cadastra na plataforma, cria o seu perfil, você passa por um processo seletivo único dentro da Geekhunter. E se aprovado naquele processo, você fica em um pool de candidatos seletos, visíveis, hoje para mais de 250 empresas, realizando convites de entrevista. Então, são rodadas de contratações, em que você, como candidato, vai ficar recebendo diversos convites e podendo declinar aqueles que você não tem interesse, ou aceitar aqueles que você mais tem interesse para ir realmente para uma empresa muito desejada. Lembrando que as empresas também são selecionadas para o pool da Geekhunter, então, não vai ser qualquer empresa que vai estar realizando convites para vocês, mas sim empresas realmente desejadas no mercado. Então, eu acho que é bem bacana, é algo que a gente traz disruptivo e que tem tido uma atração extremamente bacana, tanto do lado de profissionais, quanto de empresas. A gente tem conseguido fazer muita coisa mesmo, muitas alocações, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Florianópolis, mas outros estados também, mas com grande foco para esses locais. Então, de novo, convido todo mundo a entrar, mesmo que não esteja, nesse momento, buscando uma oportunidade, mas registra seu cadastro ali, conhece um pouco mais sobre a plataforma e, no momento que for mais oportuno para vocês, vocês aproveitam para estar participando também. Bom, eu queria também aproveitar o finalzinho aqui para agradecer, principalmente o Mário, que deu todo o apoio para a gente estar junto, participando, hoje estamos também apoiando a Python Brasil, vocês podem ver o nomezinho aí atrás da sacola de vocês, tem a Geekhunter aí também, e fica talvez mais fácil até para visitar a plataforma. Um último recado, isso ainda não é oficial, mas já vai acontecer, na semana que vem a gente está abrindo mais uma oportunidade para aumentar ainda mais o nosso time, que fica localizado aqui em Florianópolis. Então, vai ter uma oportunidade bem bacana, eu acho que para todo mundo aqui, se encaixa para estar participando. Desculpa? Isso, exatamente. A Geekhunter fica localizada no prédio que vai acontecer os sprints, então, assim, todo mundo já pode aproveitar para conhecer e deixo o convite para, inclusive, ir conhecer o escritório, conhecer o time da Geekhunter, que vai estar ali do lado, no quarto andar. Quem quiser, depois, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição, vou estar aqui, a gente pode bater um papo, podemos marcar um call para conversar em mais detalhes. E é isso aí, pessoal. Parabéns aí para todo mundo que está presente nesse evento, parabéns ao pessoal da organização, principalmente. Valeu! Aplausos Aplausos Obrigado.